Tem um levantamento que mostra que os motoristas da Grande Floripa pagam a gasolina mais cara do Estado. Falando sobre isso hoje de manhã na Jovem Pan, né? O pessoal não está gostando muito dessas estatísticas não, né, Sagat? Também? Pois é, Polito, tem gente querendo abandonar o carro, né? Imagina pagando quase R$ 6,00 no litro da gasolina. Essa pesquisa foi feita pela Agência Nacional do Petróleo na semana passada e mostra que nós, motoristas aqui da Grande Florianópolis, em comparação com todo o Estado, estamos pagando mais caro pelo litro da gasolina. No topo está a cidade de São José, o litro mais caro aqui de Santa Catarina, segundo essa pesquisa, chegando a R$ 5,59. Palhoça oscilando aí na média de R$ 5,57. Na sequência aparece Biguassu, com preço muito parecido, R$ 5,47, R$ 5,57. E depois aparece Florianópolis, com uma média de R$ 5,54. Mas, né, Polito, a gente também recebeu muitos relatos de motoristas falando que tem que pesquisar, porque em Palhoça, por exemplo, teve gente que nesse final de semana encontrou a gasolina às R$ 5,19, R$ 5,20, em direção ao sul do Estado. Aqui no norte da ilha, por exemplo, tem gente pagando mais de R$ 5,60. Então, o preço oscila bastante, depende do bairro, depende do posto, tem que pesquisar. Mas, em média, a gente está pagando de R$ 5,19 até R$ 5,59 o litro da gasolina aqui na grande Florianópolis. Está pesando no bolso, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado.